Amado e amada de Deus, hoje dia 19 de novembro, sábado, a paz do Senhor para você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha neste programa Cuidados para Acalmar a Alma, transmitido aqui do nosso hospital, hospital de amor, um hospital que tem como missão cuidar das pessoas com a enfermidade do câncer. Nós atendemos pessoas de todo o Brasil e muitas vezes até fora do Brasil, então é uma alegria poder estar e fazer parte dessa obra que cuida do corpo e também cuida da alma. E aqui nós estamos cuidando da alma de cada um de vocês, principalmente vocês que lidam com essa realidade, essa dor da enfermidade do câncer. Então vamos lá, o Evangelho de hoje de São Lucas, capítulo 20, versículos de 27 a 40. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram, Mestre, Moisés deixou-nos escrito, se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia sete irmãos, o primeiro casou e morreu sem deixar filhos, também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva, e assim os sete, todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher, na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os sete estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus, nesta vida os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e não poderão e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da Sarça, quando chamou o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus, Mestre, tu falaste muito bem, e ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos então diante dessa passagem que vem apresentar um dos pontos principais da nossa fé, nós cristãos, católicos, apostólicos, romanos, nós acreditamos na ressurreição. Então aqui aproximam-se de Jesus os saduceus que negam a ressurreição. E até mesmo hoje nós vamos encontrar pessoas que negam a realidade da ressurreição. Não, as pessoas não ressuscitam, ou as pessoas têm outra fé, e tudo bem, nós não vamos... Mas nós precisamos, nós católicos, entender qual é a nossa fé, para que a gente não fique com um pé em uma barca e o outro pé na outra barca. Sabe assim, eu tenho visto nesta nova realidade, muitas pessoas que têm dificuldade de ter uma identidade. Por quê? Porque elas querem o... Elas têm a dificuldade com o ruim e só querem o bom. Então, não sei se você já percebeu, existem muitas pessoas que ela quer o bom de cada coisa. Ela faz uma misturinha, ela pega tudo aquilo que é bom e só que no fundo ela é o quê? Então, eu vou no culto porque eu gosto disso, eu sou católica porque eu gosto disso, eu vou no centro espírita porque eu gosto disso, eu vou no terreiro porque eu gosto daquilo. Então, ela pega um pouquinho de coisa boa de tudo e põe tudo no mesmo balaio. Mas o que ela é? Qual que é a identidade dela? Entende que existe ali uma ausência de identidade. Porque eu acredito que, diante da nossa fé, nós vamos entender que tem coisas que às vezes vai nos frustrar. Ai, padre, eu acredito em Jesus, mas ai, acreditar na reencarnação é melhor do que acreditar na ressurreição porque eu vou poder voltar. Então, a necessidade de voltar, então ali eu busco, olha, eu gosto do culto, eu gosto do louvor, do evangélico, mas eu gosto de Nossa Senhora. Você entende a dificuldade que nós estamos encontrando nessa era que nós estamos vivendo? Então, a gente vai ver, a gente está vendo assim, aquilo que a gente fala, vou falar até uma palavrinha feia, uma mistureba, uma mistureba. A gente vai colocando tudo no mesmo balaio. Não estou aqui querendo falar mal de nenhuma religião, até porque muitas pessoas de outras religiões, elas assistem o programa, entende? E eu acolho cada uma de vocês de outras denominações. Mas o que o padre hoje quer falar é da necessidade que nós temos de ter uma identidade. de termos uma identidade que, algo que nos identifica. Eu não vou pegar um tiquinho de cá, um tiquinho de lá e pronto, está tudo junto e misturado. Não. Ah, mas Deus está em todo... Sim, mas nós estamos falando de identidade. E aqui Jesus apresenta aquilo que nos identifica como cristão. E o que nos identifica como cristão é acreditar na ressurreição. É acreditar na ressurreição. Então, Moisés falou lá da morte, né? Olha que interessante que ele vem falar que um homem... Porque assim, era uma lei mesmo, né? Se um homem casa e morre e não deixa descendente, o irmão dele tinha que casar com essa mulher. Precisava ter um descendente. E ali morreram todos os irmãos. Havia sete, hein? Essa era a viúva negra. Os sete morreram, os sete casaram, os sete morreram, nenhum deixou descendente e morreu a mulher. Essa mulher é casada com quem lá no céu? E aí, então, assim... Jesus já vem apresentar que a realidade do céu é totalmente diferente da realidade da terra. Não é a mesma lei, né? Não é uma terra diferente. Mas a realidade do céu tem a sua própria lei, a sua própria organização. E que nós ainda não temos o conhecimento. Mas o que Jesus já deixa claro lá? As pessoas não precisam do casamento, não se casam, nem se dão em casamento. Não é a lei. Essa é uma lei nossa, da constituição da família, do zelo, da organização, né? Mas não é a lei do céu. Tem muitas pessoas que falam, Padre, mas é claro, no céu a gente vai se reconhecer? Eu falo, ah, eu acredito que sim. E eu quero poder reconhecer ali, né? A minha família, né? Tem pessoas que eu amo que já estão no céu, que eu quero chegar lá e dar um abraço bem apertado. E dizer, ô, que falta você fez. Entende? Lógico, com uma outra dimensão ainda, um outro entendimento de céu. Mas, assim, o que eu quero que fique bem claro para nós hoje é que nós acreditamos sim na ressurreição. Eu gostava muito do Padre Léo. O Padre Léo fazia uma brincadeira. Ele falou assim, ah, Deus não recicla almas, né? Ele faz uma alma para cada corpo, novinha. Trazendo o sentido que a nossa vida, ela é essa vida e ela precisa ser vivida. Porque quando chegar o momento de partida, a gente volta. A gente volta para os braços do Pai. Acredito que, às vezes, ter o entendimento de novas vidas até que fica de futuras vidas, né? Fica mais fácil. Fica mais fácil, talvez, para lidar com essa realidade da finitude terrena. Mas tem a finitude terrena, mas tem uma infinitude celeste. Que é o céu, né? Que está, que acontece na ressurreição. Então, hoje Jesus vem falar sobre isso para nós. Que você possa pensar, sim, no céu. É do jeito que é na terra? Não. No entanto, sempre quando Jesus fala do céu, é tão interessante que ele usa comparativo. O reino dos céus é como se fosse. É como se fosse. É como. Entende? E quando a gente fala é como, a gente está fazendo uma comparação, mas não é aquilo. Então, ele nunca conseguiu dizer, o reino do céu é assim, ó. Não. Porque não é. É algo que a gente vai precisar conhecer, é algo que não tem, não tem algo na terra que se iguale, que eu possa dizer, é isso. Mas é como se fosse. Mas é como se fosse. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo.